Muito bem, senhoras e senhores, chegou aquele momento de cruzar os dedos porque está valendo aí uma, não, duas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho. Oferecimento, supermercado Bom Vizinho, economia todo dia. Três lojas para ir atender você. É, meu amigo, fica andando à toa não. Vai direto na Bom Vizinho. Muito bem, vamos lá então, diretor. Que rufem os tambores e vamos saber quem é o sortudo ou a sortuda desta semana. A Gisela Marques Vilas Boas. Gisela Marques Vilas Boas acaba de ganhar uma cesta básica e vai levar a segunda para entregar para o seu vizinho. Gisela Marques, parabéns, boa sorte, né? Faço um bom uso dessa cesta e aí, ó, boa sorte na hora de escolher o vizinho. É isso que eu quis dizer. Pode ter o vizinho da direita, pode ter o vizinho da esquerda, cuidado aí na hora de entregar essa cesta. Gisela Marques Vilas Boas. Beijo, parabéns.